Estamos com o empresário Fernando Malta, do PRB. Fernando, seu nome foi cogitado, esteve aí no mercado como um pré-candidato a prefeito vice. Bateu na trave, né? É verdade, como se diz. A gente quase que chegou lá, né? Por quê? O que aconteceu? Bom, Geraldo, a verdade é o seguinte, a posição estava excelente, bem posicionada nas pesquisas, inclusive dia 15 de julho, eu já me encontrava em terceira posição e eu acredito que rapidinho eu estaria aí na segunda posição. O que ocorreu foi o seguinte, eu sou proprietário, era proprietário do estacionamento de APAC e no primeiro de junho eu transferi, vendia com o filho meu e no dia 10 de junho ele foi registrado na ajuda comercial. E agora na quinta-feira chegou o meu conhecimento que a legislação não permitia que você tivesse contrato público. E o estacionamento ele aluga garagem para o pagão municipal. Então com isso, automaticamente eu fiquei impedido de continuar a minha caminhada à prefeitura de Divinópolis. Mas a realidade é o seguinte, a cultura a Deus pertence, vou continuar na turística, vou continuar trabalhando em torno da nossa sociedade e quem sabe em 2018 a gente pode levar a volta da bandeira, né? E a população realmente me deu uma resposta maravilhosa a toda esquina que eu estou andando aí. O clavô da população em relação ao meu nome foi fortíssimo. Mas infelizmente ocorreu esse fato e eu fiquei fora da eleição de 2016. 2018 não seria uma precandizatura de fato. Exatamente. Isso aí, logo após as eleições, iremos fazer uma avaliação com a probabilidade de sair em 2018 a deputada estadual.